Oi meu povo, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, boa noite, food's night, chegamos aqui no açaí, vamos fazer compra de mercado, então vou iniciar o vídeo aqui com vocês, não esqueça de que, de se inscrever no canal, achar o sino de notificação, vi que tem gente ali, eu falo altão, vamos fazer como é, porque pra ouvir tem que falar alto, né? Então, vai clicando no gostei, se inscreve no canal e me segue lá no insta, tá? Arroba Jutomé oficial, tá aqui na tela, roda a vinheta. O papai já falando de elevador, mamãe vai comigo na roupa. Olha que legal esse carro que tem aqui na frente, deve sair. Muito massa, a altura dele. Fica ali do lado da roda pra mostrar o tamanho. Olha só, o tamanho da Alice, hã? É, mãe, pode me enganar. Amor, boa. Eu falei pra vocês num outro vídeo que eu tinha gostado desse chá aqui, ó, tá vendo? Os outros sabores são esses daqui. Vou levar um de cada. A gente tá esperando o shampoo, a Luma, a colega minha, me indicou, este daqui, mas só que ele não tem o conjunto de condicionador, o óleo extraordinário, só tem o shampoo. Aí eu acho que eu vou ter que levar este daqui, que é o conjunto do liso, dos sonhos. Poxa vida. Só tem que ir pra pentear. Ó, o carrinho segue enchendo e ainda tem uma criança aqui em cima, ocupando espaço dele. Mas estamos seguindo. Não posso ficar mostrando a criança, que tá de uniforme. A galaninha tá no colo do Bruno, que ele dispensou o carrinho que eu tinha pego pra ele. Calça pro mamazinho de sempre. Foi isso, a Alice tá vendo o desenho e o Bruno ficou lá comprando o que? Chega, tá vendo? O carrinho pronto. É que eu não amarro a sacola. Tudo ok. E é o tempo que eu consigo organizar as compras. Eu sempre organizo no dia seguinte, porque a gente chega muito tarde à noite. Pra vocês terem noção, a gente foi dormir 11h30 da noite. Então agora eu vou mostrar as compras pra vocês. Vamos lá, vou começar mostrando as compras pra vocês. Vocês sabem que eu organizo tudo aqui em cima da mesa. Dessa vez eu não consegui organizar pro setor. Fui colocando aleatoriamente, porque essa criança não tá era quieta. E a outra tá almoçando e tem um edredom secando ali. Terminando de almoçar. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as nossas compras. E fica até o final que eu vou falar o valor. E vou falar o que eu achei do mercado desse mês, tá bom? Vamos lá. Eu já tinha algumas coisas que no mês passado eu comprei. No mês passado sobraram algumas coisas, porque a gente passou 10 dias na casa da minha mãe. Então não gastamos tudo, né? Compramos as compras mais tarde, então sobraram algumas coisas, né? Aí vamos lá. Vou começar pelo feijão. Dessa vez eu tinha bastante feijão preto que eu comprei no mês passado, então o pote ainda tá cheio. Então eu comprei, em vez de comprar dois pequenos do vermelho, eu comprei de 1kg. Geralmente eu compro aquele de 500g, né? Que é desse tamanho aqui. Mas eu comprei um grande do vermelho e um do branco, que a Liz pediu, que ela adora. Café, eu comprei esse daqui que dá pro mês, ainda sobrou um pouquinho, todo mês acaba logo. Mas esse de 500g deu pro mês inteiro. Ando, que está difícil de gravar. Comprei um trigo porque eu vi que várias receitinhas que eu quero fazer caseira, então eu comprei mais um de trigo, sendo que eu já tenho. Comprei essa granola aqui, que vocês sabem, né? Que eu tô tentando me rebutar, fazer a desistação alimentar. Então eu comprei essa daqui pra poder começar a botar nas frutas e tudo mais. Nessa linha saudável, eu comprei essa daqui também, que é uma maçã desidratada. Eu amo, eu já comi várias vezes e eu gosto dessas frutinhas desidratadas. Leite em pó, lembrando que tem que ser sempre integral pra poder ser fit. Eu comprei de saquinho, porque eu já tenho pote, vocês sabem que com pote é mais caro, né? Esse biscoitinho mini mais em mim eu gosto, porque eu boto no potinho aqui em casa. E eles são pequenininhos, a criança não come muito, né? No caso, a Alice, que a Alana ainda não come essas coisas, né? Sal. Eu só uso sal rosa há muito tempo, sal do Himalaia. Comprei aveia também, flocos finos, que as receitinhas pra Alana tudo leva aveia, né? A Alice escolheu esse Dorígitos aqui. E teve mais um bispoitinho que ela escolheu. Ela ama Dorígitos. Bruno trouxe esse daqui. Sol. Ah tá, a Alice escolheu Arrocos também. As compras a gente sempre traz uma besteirinha, né? De café da manhã, gente, quase que todos os dias do mês, vamos dizer, de 30 dias, 25 eu tomo biscoito, como biscoito de água e sal. Então por isso que eu trago tanto biscoito de sal, porque pra mim é mais prático, não engorda tanto, caiu eu, né? Mas, e pra mim é mais prático. Na verdade é porque é mais prático, então rapidinho eu como. Então eu trago um pouco assim, desses creme cracker e um pouco desses daqui. Dessa vez, eu sempre trago do normal, né? Mas dessa vez eu achei esse daqui mais fit, integral e fermentação natural. Eu trouxe três dele e um do normal, que é isso, é pra Alice e pro Bruno, que não gosta muito dos fitos. Gente, isso aqui, eu lembro que a Alice quando ela pequena comia muito esse biscoito de arroz. E eu trouxe pra dar pra Alana. Eles são pacotinhos individuais de cinco, assim, ó. Quando sair, às vezes dá pra levar. Só que eu não lembro se a Alice comia já com um aninho, né? Ou se era mais tarde. Mas enfim, pelo menos eles são um pouquinho mais saudáveis. Aí biscoito, a gente sempre traz quatro de cada, aí dois tipos, porque paga no mais barato, no atacado, que é açaí atacadista, né? Porque hoje a gente traz goiabadinha, que eu preferi da Alice, e dessa vez eu trouxe passatempo. Eu trouxe isso aqui, eu nunca compro essas coisas pra dentro de casa, gente. Aqui não entra nem miojo, nem esses sucos aqui. Então assim, é raridade eu comprar, mas eu comprei dessa vez, sabe por quê? Porque eu quero fazer uma pink limonete, quero fazer uma limonada com isso aqui. Mas eu acho que não era com isso, era com groselho. Mas eu vou comprar esse daqui pra dar uma docicada, entendeu? Vou tentar fazer. Eu compro uns cogumeloszinhos, que às vezes eu boto no arroz, queijo ralado também pro macarrão. Molho, eu amo esse da Rice, principalmente esse de manjericão. Trouxe também milho verde, desses de pacotinho. Coloral, tempero, eu só compro o que acabou do mês, tá? Acabou coloral e manjericão. E aqui fermento também pra poder eu fazer uns pãezinhos caseiros e cacau 100%. 100%, esse daqui é fit, tem que ser 100%, gente. Pra poder, quem tá de dieta, comer. Esses daqui eu até mostrei pra vocês no supermercado. Como eu disse, eu trouxe um de cada. Eu trouxe o de lixia, trouxe o de hibisco com romã e coji berry. E trouxe o de pitaya sabor amora. Eles são bem gostosinhos, tá? É um chazinho natural, mas é bem gostoso. Palmito, eu sempre trago, eu amo botar nas minhas saladas. Açúcar, eu só tomo como assim demerara. Trouxe esse arroz aqui diferente, tá? Porque como sobrou arroz do mês passado ainda, tinha dois pacotes, eu falei. Vou levar um do normal e vou levar um desse daqui integral, que eu preparo pras meninas, né? Pra mim também. E eu acho que ele rende um pouquinho, porque a gente não come tanto arroz, né? Ali em casa a gente come mais feijão do que arroz. Então, eu trouxe esse aqui pra provar. Fica ligadinho nos vlogs que eu mostro pra vocês. Pão de forno, eu queria trazer aqueles integral, chique, não sei o quê. Porém, o pão de forma integral estava R$10,00 e esse daqui estava R$4,00. Então, a gente tem que economizar. Só que uma coisa que eu parei, eu tava até falando com o Bruno. Vocês repararam que a validade do pão de forma tá aumentando? Antigamente, pão de forma valia menos. Agora, por exemplo, vale um mês. Que isso? Eu tô achando que tem alguma coisa. Tão botando mais coisa aí pra conservar, né? A água que a gente sempre bebe. Iogurte. Os outros estão na geladeira. Depois eu vou mostrar as coisas de geladeira. Uma batatinha palha. Esse é R$10,00. Que sempre que eu quero improvisar aí, que eu tô sem tempo pra fazer minha janta fit, eu compro esse, que é fit. Creme de leite eu uso bastante aqui pra fazer receitas. E manteiga, eu já tinha também duas. Então, só trouxe mais uma, tá, gente? Azeite, eu já mostrei, né? Eu trago dois. E óleo, eu já tenho, mas eu gosto de ter estoque. Mas eu quase não uso óleo. Meu óleo tá aí de um mês, tá aqui assim. Então, eu uso mais azeite, manteiga, essas coisas. Aí, trouxe dois de leite. E esse suco também de uva. Agora, vamos pro de limpeza, né? Eu comprei, mostrei até pra vocês lá. Eu queria ter trago aquele óleo extraordinário. Mas eu acabei trazendo esse liso dos sonhos. E vou contar pra vocês se realmente ele alinha os fios. Porque tá dizendo aqui que ele abaixa o efeito frizz. E aqui, ó. E ele tem... Ele hidrata e sela e prolonga o efeito liso, né? Vamos ver se realmente ele faz isso mesmo. Sabonete, eu gosto de trazer esse daqui. A gente só usa sabonete líquido aqui em casa. Pra eu tomar banho. E também na pia, né? Porque eu acho mais higiênico, né? E também é mais prático. Aí, esse daqui é pra eu levar pro trabalho. Que é o Protex, é líquido também. As esponjas. Eu sempre gosto dessas aqui que eu mostro pra vocês. Eu trouxe duas, que as minhas tinham acabado. Escova de dente, que a gente precisa trocar. Trouxe esse pack família. E a pasta de dente. Eu tô comprando essa daqui com o carvão ativado. Na esperança de branquear mais os meus dentes. Trouxe esse zemorinho aqui, que a Alice tá com a jaquetinha branca que tá manchada. Aí, eu quero ver se eu consigo tirar a mancha dela. Frutinhas. Ah, e trouxe isso aqui também, que é pra limpar legumes, tá? Isso aqui, basicamente... Não ignore os gritos ali atrás. A Alice tá tentando distrair a lana pra poder eu conseguir gravar o vídeo. Eu quero que a gente botei o balanque. Já, já. Mamãe, dá a sobremesa. Só um minutinho. Só um segundo. Mas onde que tá? Em cima da pia. Tá bom, pegar. Vocês veem como é que é. A gente tenta. Ó, aí eu trouxe isso daqui pra limpar os legumes. E é basicamente coro, tá, gente? Aí você bota uma tampinha disso aqui num litro de água, tá? Mas eu acho mais prático trazer esse desse separado. Porque as crianças comem muita fruta. Aqui dá só um pouquinho de fruta, mas vocês sabem que eu compro mais frutas ainda. Então, eu trouxe cheiro verde. Uva tem duas. Tem uma caixa que já tá de molho ali pra lavar. Trouxe abóbora, repolho roxo, banana bastante. Aqui em casa a gente com muita banana, vocês não tem ideia. Maçã, couve. Aqui tem poucas coisas que eu já botei algumas coisas na geladeira ontem. Então, tem pera, que tava barato. Gente, a pera tava 7 reais. Alho. Eu compro e faço, tipo, cada semana eu espremo três cabecinhas. Mas já deixo no potinho na geladeira pra eu fazer a comida. Cenoura, pepino, batata, né? E tem mais coisas agora de geladeira. Mais de limpeza aqui, gente. O detergente vazou, por isso que eu deixei aqui na sacola, tá? Eu trouxe dois detergentes desse e um refil de sabão. Os congelados já tá tudo na geladeira organizada. Aqui são comidas que eu congelei. O ópulo que a gente não fica sem, que a Alice ama. Aqui é carne moída. Eu trago dois quilos dessas aqui. Na verdade, era pra eu ter separado, né? Eu gosto de separar em quilos, né? Mas esse daqui eu acabei gravando ontem, guardando ontem na pressa. Então, temos aqui dois de carne moída. Normal, a 100 moído. E um de... como que fala? É... Aquele músculo moído. Aí tem sobrecoxa. Aqui é peito de frango. Aqui... não sei. Será que é o fígado que eu guardei? Eu guardei o fígado também. A outra manteiga que eu falei pra vocês. E bastante polpa. Eu compro muita polpa. A Alice não tá gostando mais de suco daquele jeito de caixinha. Ela gosta mais de polpa. Então, eu trouxe a acerola. Trouxe esse daqui que tem um mix. E trouxe essa de cajá, que é uma delícia. Gente, minha geladeira tá um pouco com problema. O frost free tá dando defeito. Então, ela tá criando gelo. Coisa que não pode, né? Ah, tá. Lembrei. O bife de fígado eu botei aqui na parte refrigerada de baixo. Porque você vai comer ele hoje. Eu trouxe esse daqui que eu ainda não tinha trago. Pra eu fazer umas receitinhas. Que é massa folhada já pronta. Eu amo coisa de massa folhada. E eu sempre trago esses aqui, ó. Eu trouxe o de nhoque. E esse daqui que é... Ravioli de carro. Trouxe queijo. Gente, o queijo tá caro, né? E esse iogurte aqui. Quiabo. E todos esses legumes que estão aqui na cesta já. Porque eu já lavei. Eu vou finalizar agora com vocês aqui. Que essa daqui tá enjoança. E eu vou levar isso pra escola agora, tá? As compras desse mês deram... Quem adivinha? 1.187. Um pouco mais caro. Porque eu não trouxe coisas muito pesadas. Sim, vem. Quer aparecer com a mamãe? Olha, hoje tá difícil de finalizar. Vou levar a Lícia pra escola. E é isso. Eu achei as compras um pouco mais caras esse mês. Não sei vocês aí. Me conta na cidade de vocês. Mas, né? Não tá... Agora sempre é acima de mil. Vamos ver aí se as coisas melhoram. Se a inflação diminui, né, gente? Então é isso. Hashtag pra poder mandar beijo. Hashtag compras do mês. Pra poder mandar beijo no próximo vídeo. Um beijo agora pra quem deixa o comentário no último vídeo. O beijo de hoje vai pra Camila Silva, pra Nath Rodrigues e pra Carol Plas e Carol. Ah, meu e da Lícia. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Me conta aí como foi as compras do mês aí na cidade de vocês. Como é que tá? Se tá mais caro, se tá mais barato. Qual a esperança de vocês aí pros próximos meses e pro próximo ano. Já que esse final de semana temos eleições. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!